Olha, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto porque nós vamos falar sobre a disputa pela presidência do AB. Nós vamos conversar agora com o advogado Raimundo Júnior, que é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Piauí, seccional Piauí. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, doutor Raimundo Júnior. Obrigado, Lídia. Obrigado, Eliezer. O Ezra está participando do Bancada. Queria mandar um abraço bem apertado para toda a advocacia piauiense. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Bancada Piauí. A Bancada Piauí tem acompanhado esse processo de disputa pela presidência da OAB. A gente sabe do papel social, do papel que a OAB tem defendendo direitos, a importância do advogado para a construção da nossa sociedade. E a gente começa, então, a nossa entrevista questionando o senhor por que de se colocar à disposição nessa disputa e por que esse desejo de comandar a OAB Piauí. Bem, Lídia, é um desejo natural de servir a classe, de servir a advocacia piauiense. Nós pensamos que, nos últimos anos, a nossa instituição perdeu um pouco de protagonismo e de relevo, inclusive, no âmbito social. E alguns desafios precisam ser enfrentados por uma gestão que seja mais exitosa em aspectos que falharam, especialmente nos últimos seis anos e nos últimos três anos. Por isso, nós queremos voltar a trilhar um caminho de intransigência em relação à violação de prerrogativas, aviltamento de honorários, uma criminalização desenfrenhada que enfrentamos hoje em dia. Queremos também enfrentar, de vez, a morosidade processual, que afeta diretamente o mercado de trabalho da advocacia piauiense, diminui a capacidade, inclusive, de concorrência e a igualdade de oportunidades. Nós precisamos também, dentro da nossa casa, fazer uma revolução digital, igualando aí ou, pelo menos, tentando se igualar em relação às transformações sociais, digitais e tecnológicas que acompanhamos. Não dá mais para pensarmos no futuro da advocacia sem pensarmos, Wesley, nas transformações sociais sociais e digitais e precisamos incluir mais. Eu acredito que uma gestão mais sensível e humana com a advocacia vai nos permitir a voltar com um patamar de dignidade e respeito importante, especialmente facilitando o pagamento de anuidade, isentando em alguns aspectos, incluindo mais a jovem advocacia que, às vezes, tem medo de enfrentar o mercado de trabalho hoje, interiorizando as nossas ações, Wesley. Wesley, eu tenho há três anos andado pelo Piauí, viu, Lídia e Eliezer. Há três anos eu trabalho. Há três anos eu realizo o processo de discuta e de diálogo com a advocacia piauiense. E é impressionante como a advocacia, especialmente do interior, se sente, às vezes, desassistida, não acolhida. E a gente tem que voltar a entender que é importante essa mão amiga da ordem, especialmente da seccional que representa todo o Estado do Piauí. Boa tarde. Bem-vindo à bancada Piauí. Obrigado, Wesley. O senhor tocou no assunto da jovem advocatice e eu também tenho acompanhado isso de perto, como é que está esse processo eleitoral. E eu tenho percebido que muitos jovens advogados querem saber realmente quais são as propostas que têm para eles. Eu, infelizmente, não tive como perguntar ao candidato que veio anteriormente, mas pergunto ao senhor. Bem, temos inúmeras propostas para a jovem advocacia. Um compromisso que assumimos é da isenção da primeira anuidade, de modo a facilitar o ingresso no mercado de trabalho e na própria ordem. Diversos colegas advogados e advogadas, às vezes, não tiram a sua primeira carteirinha por muita dificuldade, deixam para tirar no ano seguinte. A gente está fazendo uma proposta inovadora que já existe no Brasil e que nunca foi estabelecida na nossa seccional. Vamos também alterar o vencimento da nossa anuidade para abril. Por que, Wesley? Você pode me perguntar. Mês de janeiro é complicado para a advocacia. Voltamos de um recesso. Temos obrigações familiares, material escolar, matrícula, IPVA, seguro. Com sensibilidade, a gente pode alterar o vencimento e permitir e facilitar a viga, especialmente dos jovens advogados. Estamos criando um núcleo, núcleo de monitoramento de celeridade processual. Processos com mais de 120 dias parados serão objeto de reclamação e judicialização automática. Alvaraz não expedidos há mais de 30 dias também. A gente vai contribuir com a vida útil do processo e com a celeridade processual. Com isso, nós vamos melhorar o mercado de trabalho e atrair a jovem advocacia e permitir uma inclusão maior. Estamos criando também um núcleo de apoio à jovem advocacia. Para lá eles terem noções de marketing, mais práticas, noções de network, de prospecção de clientes, de empreendedorismo jurídico, revitalizando a vida da jovem advocacia. E vamos mais. A avançar nos cursos práticos para permitir que eles se sintam mais preparados para ingressar no mercado de trabalho, mantendo as pós-graduações gratuitas que deveriam ser de modo permanente, não somente ano de eleição. E eu quero anunciar uma proposta nova para a jovem advocacia aqui no bancada. Nós vamos para advogados e advogadas com até 5 anos que ainda não tenham pós-gratuita, permitir, através da bolsa da jovem advocacia, que vocês escolham a pós na área de atuação, permitindo, através de um processo de escuta, que a pós-gratuita seja na área de afinidade. É assim que nós vamos fazer, incluindo, abraçando, acolhendo e permitindo, através do processo de escuta, que cada um escolha o que quiser fazer. Candidato, o senhor relatou que percebeu uma falta de assistência da OAB com as seccionais do interior do Estado. Então, como, considerando a estrutura atual da ordem, garantir essa assistência mais presente? Primeiro, estando mais presente, Aliezer. Segundo, revitalizando os gastos e sendo mais transparente para que haja um apoio maior. É inadmissível que as subseções não tenham os mesmos serviços da capital. Já que há um pagamento da mesma anuidade. Então, a gente quer, com muita austeridade, transparência e equilíbrio econômico e financeiro, levar os mesmos serviços que temos hoje para as subseções e mais. Permitir que eles tenham acesso também a tudo que a capital tiver acesso. É assim que vamos fazer e é assim que vamos incluir. Doutor Raimundo Júnior, nosso tempo aqui para ser igual a todos os candidatos. As suas considerações finais para os advogados que estão nos acompanhando. Eu queria só dizer que a gente montou um time, uma proposta e montou a esperança para a advocacia piauiense. Nós queremos ser um farol de esperança para uma advocacia que, às vezes, cansou de esperar. Acreditem, confiem. Nós vamos realizar a mudança e a renovação que a advocacia piauiense precisa. E vamos fazer a melhor gestão da história do Piauí. Obrigada. A gente agradece a presença do doutor Raimundo Júnior, que é candidato à presidência da OAB. Muito obrigada. Muito obrigado, Lídia, Wesley, Elieza e à disposição sempre do Bancada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.